Se liga, se prepare para não ficar Se liga, quem não é voltará Se liga, se prepare para não ficar Ele virá num piscado olhar Se liga, meu irmão, senão você vai ficar Ele virá num piscado olhar Se liga, meu irmão, senão você vai ficar Se liga, quem não é voltará Se liga, se prepare para não ficar Se liga, quem não é voltará Se liga, se prepare para não ficar O inimigo lembrou da roubar, mentir e destruir Se liga, meu irmão, ele quer te iludir Não deixe que nada venha avalar a sua fé Remaneça firme e forte, mentir e suje dançarê É isso, é isso Tchau Tchau Tchau